Para o candidato, o senhor, agora justamente está destacando essa questão da dificuldade, certamente, que qualquer presidente terá, e o senhor caso eleito, também terá com o Congresso Nacional, tendo em vista a fragmentação partidária. E dizem alguns analistas que é fundamental essa relação executiva-legislativa e que passaria, e aí é uma questão que sempre é feita ao senhor e é inevitável a pergunta, por uma estabilidade emocional, que o senhor seria uma pessoa instável emocionalmente. Então, os exemplos são dados com fartura na internet. Uma que o senhor teria, estou usando sempre o condicional, chamado Assemi Neto, em certo momento, prefeito de Salvador, de anão moral. Em outro momento, o senhor teria dito que sequestraria o Lula e impediria que ele fosse preso. Em outro momento, o senhor teria dito que receberia a bala a turma do juiz Sérgio Moro. Isso para não dar outros exemplos. Como é que fica essa questão? Alguns falam, ele é um bom candidato, mas é instável emocionalmente. Como é que é possível fazer a relação entre ser bom candidato e ser estável emocionalmente? Veja, eu não mereço a desculpa de ser instabilidade emocional que me leva a falar determinadas coisas. É o contrário. Eu já fui governador do oitavo estado brasileiro, prefeito da quinta maior cidade brasileira, já fui ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil, já fui ministro da Integração Nacional, tocou a mim, por delegação do presidente Lula, viabilizar um projeto polêmico, que é o projeto de São Francisco, da transposição do São Francisco. Já fui deputado estadual, federal, enfim. E nunca ninguém terá um exemplo sequer de eu, portando uma representação popular, ter cometido qualquer tipo de descuido ou desatino ou abuso de poder. Entretanto, eu nunca fiz da política meio de vida. E aí eu sou também professor da universidade, e eu sou um livre-atirador, e eu sou uma pessoa indignadíssima com as coisas do Brasil. E nesses tempos de cidadão comum, eu falo, reflito sobre algumas coisas, e muitas vezes as pessoas tiram do contexto coisas que eu falei, vão tomar do Sérgio Moro. Eu nunca disse isso sem uma brutal condicional, que é uma obviedade. Eu disse, ó, se eu não fiz nada errado, e alguém, não era Sérgio Moro, e alguém manda me prender, eu tenho todo o direito de receber a bala. Coisa que eu nunca na vida usei, não sei usar. Mas ainda assim não existe essa possibilidade, né? Sem que se cometa um crime. Existe sim, existe sim. Existe sim. Eu sou professor de direito, tá lá escrito, né? A legítima defesa é não comete crime aquele que repele injusta agressão atual ou iminente contra si ou terceiros. Mas desde que seja proporcional. Embora utilizando moderadamente os meios necessários. Percebe? A minha liberdade é um valor que eu dou a ela uma relevância absoluta. Eu não saberia estar preso inocente. Deixa eu tentar quantificar um pouco. Ah, desculpa. Deixa eu só terminar, se não for impertinente aqui nos tempos do programa, mas eu vou me adaptando aqui rapidamente. Então veja bem, a expressão da indignação com as coisas e as mazelas do Brasil é uma constante na minha vida. O que não me absolve é ter falado uma besteira. Sequestrar o Lula foi uma besteira? Nunca falei isso. Não falou? Nesse contexto, não. O que eu disse é o seguinte, veja como as coisas são inversas. Eu disse, o PT está cometendo um grave equívoco. Porque dar duas uma, ou o PT considera que o judiciário brasileiro está numa conspiração orgânica, e nesse caso o caminho não é recorrer ao judiciário, é tirar o Lula para uma embaixada. Embaixada, eu me voluntario, disse eu, condenando a atitude do PT, eu me voluntaria a integrar um grupo de juristas que, chegando à conclusão de que o Lula está sendo violado nas suas franquias democráticas, ou seja, que o país estaria assistindo uma escalada de golpe envolvendo o judiciário, para uma embaixada. Agora o candidato não é... Definitivamente é o oposto do que... Eu estava censurando a ideia de que você, ao aceitar recorrer, denuncia o judiciário como praticando um golpe. Aí fica meio esquizofrento.